Vindo para cá, a gente dá uma tranquilidade maior para esse povo. E a gente precisa dar trânsito a essa ponte que nós construímos. Os equipamentos estão trabalhando. Agora é fazer todo o acesso, fazer a compactação devida, para que posteriormente nós possamos fazer a vendida ligando a BR. Eu tenho certeza que é uma obra estruturante que vai ajudar muito essa população, principalmente no que tange ao transporte para a escola, para o pôr de saúde e para o centro da cidade. Era um compromisso nosso, da nossa gestão, que os ex-prefeitos não fizeram. E que agora a ponte conclusa e as estradas sendo concluídas, a acessibilidade a esse bairro será bem mais viável e mais tranquila. E vai ser uma oportunidade de acessibilidade para o nosso bairro. Vai valorizar tanto como o bairro, como o acesso para as pessoas. A gente já pensa no futuro. É necessário que você plante pensando no futuro. Eu sempre digo que é pé no presente, de olho no futuro. Então aquele morro com certeza vai servir para um grande ponto turístico da cidade. A gente aprende essa cidade como uma cidade turística. Então a gente botou as duas abas na lateral do morro, uma para ir e outra para vir, e o morro na parte central, onde contará com a grande escadaria para ter a acessibilidade e uma visão da cidade. E com um grande monumento lá em cima. A população de Caxias merece o nosso respeito. A cidade merece essa autoestima, precisa ficar mais bonita, para que os turistas tenham muito mais o que visitar. E consequentemente a geração de emprego e renda. Legenda Adriana Zanotto